Olá, muito bom dia para você que a partir de agora se liga com a gente em mais uma edição do programa da comunidade. São 10 horas e 54 minutos na capital amazonense, ao vivo para a região metropolitana e você que nos assiste em Tefé, Parintins e Coari, obrigado pela sua audiência. Começamos a semana em ritmo de rock, meu companheiro, porque hoje é o dia internacional do rock e ao longo desse programa temos surpresas para os amantes do rock, que é aqueles que acham que não gostam de rock, mas que pela coletânea musical que nós fizemos aqui vão lembrar e vão perceber que o rock sempre fez parte da vida deles. É por isso que a gente diz que além de tudo isso tem as informações do seu bairro, da sua comunidade, as informações do seu município e claro, a sua participação pelos nossos canais diretos. 3-3-0-7-3-9-5-1 e 3-3-0-7-3-9-5-2 são os números da produção do Agora, você ainda interage com a gente pelo nosso número do WhatsApp 981-16-35-29 e enquanto você liga eu já trago para você a edição de hoje do nosso Agora Impresso desta segunda-feira, 13 de julho de 2015. Mostra no detalhe aí, Vandame, para todo mundo de casa acompanhar. Vandame que sempre faz questão de ir fechando lá na garta da capa, né? Mas antes da alegria dele, o seu Cristiano Loureiro, que hoje está de volta com força total, cortou para a edição impressa. Tudo bem, seu Cris? Seja bem-vindo. Eu estava com saudade do senhor mudando, por exemplo, a cor da imagem, sabe? Quando a gente tinha aquelas nossas desavenças, fiquei com saudade. De repente você botava a imagem mais rosa, depois mais amarela. O senhor está por aí mesmo? Dê sinal para o nosso telespectador aí. Isso, agora eu estou igual o Hulk, olha. Deixa eu fazer pose de Hulk. Agora mude aí, bote outra cor aí. Sinalize mais uma vez aí no seu RGB, que comanda tudo. Ou o senhor está verde mesmo, com a esperança de preto e branco. Não é problema na sua TV. É o seu Cristiano Loureiro que está de volta e recebe as boas-vindas da equipe do programa da comunidade. Está mais magro, aliás. Cinco quilos abaixo do que ele saiu daqui. Eu não sei o que aconteceu, se ele fez dieta ou se as férias foram só de batalha lá cuidando do trio maravilha que ele tem em casa. Que bacana, hein, Cristiano? Bacana recebê-lo de volta. Aliás, quem estava com saudade do senhor era o seu K2. Daqui a pouco eu vou dizer para o telespectador quem é o K2. Serve bem, não é o A2. É o K2. K2. Daqui a pouco eu vou explicar. A edição de hoje do Agora Impresso traz para o nosso querido Cristiano Loureiro e todos os leitores informações e destaques de polícia que ilustram a página 6, como essa informação de uma dupla que acabou matando um microempresário com sete tiros na cabeça, na zona norte da capital. Além disso, tem todo um conjunto de informações acerca dos últimos acontecimentos na área policial aqui da capital amazonense. Você, é claro, ainda acompanha uma série de fofocas sobre novela. Isso é para o pessoal que gosta de novela. Quem gosta muito de novela é o meu amigo Vandame, da Silva Sauro. Vandame que não pode deixar de assistir uma novela. Enquanto o seu Carlinhos... Olha o seu Carlinhos assistindo o programa, que lindo. Que lindo, seu Carlinhos. Deu um sorriso aí, seu Carlinhos. Semana está começando com a graça de Deus. Seu Carlinhos fica chateado ali, né? Tudo bem, meu amigo? Bacana mesmo? A edição do Agora Impresso hoje é sua. Já vendeu aquela... já vendeu o carro? Vai vender? Mandou consertar? Mas vai vender depois? Vou vender. Então, se você for vender, vou lhe dar uma dica. Coloca na tela aqui o nosso... Classe em Tempo. www.classeemtempo.com.br Meu amigo Vandame vai anunciar o carro dele aqui no Classe em Tempo, porque sabe que é rapidinho que vende. É uma excelente oportunidade. Você acessa aí o endereço eletrônico, já aparece na sua tela. www.classeemtempo.com.br Imóveis, veículos, empregos e negócios, além, é claro, de serviços e muito mais oportunidades. É só clicar e anunciar. Faz seu cadastrozinho lá, anuncia e vende, que é uma beleza. Está aqui na tela. Aqui as três formas, né? Voltei, Cristiano. Dá uma voltada aí bacana, olha. No celular, no tablet e no computador pessoal, para você vender rapidinho aquilo que já não serve mais. Não fique atravancando a sua casa, a sua garagem, a sua marina, né? O Cristiano Loureiro, que tem lá aquele iate bacana, não está mais dando para andar de iate, Cristiano. Anuncia aqui, ó. www.classeemtempo.com.br Além de tudo isso, você sabe, também nas mesmas mídias você encontra o nosso portal de notícias, onde rapidinho você se informa das principais notícias da capital do interior do Brasil e do mundo e ainda acompanha a nossa sessão de vídeos. A sessão de vídeos traz para você as reportagens exibidas no programa Agora e no Jornal em Tempo, como essa aqui, ó, que fala da economia do tomate, que a gente vai mostrar hoje, aqui no programa Agora, o programa da sua comunidade. Lembrando que para você de Parintins que nos assiste pelo canal 22, hoje tem a primeira edição do Agora Parintins em estúdio novo, é isso mesmo. Agora Parintins vai estrear o estúdio novinho, novinho. Estava acompanhando agora há pouco ali no Facebook do meu amigo Lucas Paulino. Aliás, Lucas, obrigado, viu, por ter gravado para mim aquela declaração de amor da querida Paticha, né, e ter me enviado assim com exclusividade. Gostei muito, eu fui o último a ver, né, depois todo mundo estava rindo da declaração de amor, eu fui o último. Não se preocupe, meu amigo Lucas Paulino, a gente vai ter bons encontros ainda aí em Parintins para fazer o Agora Parintins com o nosso querido Tadeu de Souza e grande equipe moderna, ainda mais com estúdio novo. Abraço, Tadeu e sua equipe que comanda o Agora Parintins pelo SBT Canal 22, lá em Parintins. 11 horas em ponto neste dia mundial do rock. Aqui, a gente lança uma atração musical aqui. Desta vez, é claro, em carreira solo, meu amigo, eu disse para ele que ia lançar. Eu ia lançar em carreira solo. Brincadeira, a gente está falando do Nelson Reis, grande vocalista, nome do rock amazonense que está aqui com a gente para abrir o programa nesse dia mundial do rock com o acústico, é voz e violão, para iniciar o Agora, o programa da sua comunidade. Obrigado pela audiência e curta, Nelson Reis! Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos ensinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado Eu guardo até os pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu faço tudo Mendigar, roubar, matar Até as coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca, nunca mais Exagerado De lugar até os pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado E por você eu faço tudo E por você eu faço tudo Carreira, dinheiro, canudo Até as coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca, nunca mais Exagerado De lugar até os pés, eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Jogado a teus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Eu adoro um amor inventado Eu adoro um amor inventado Exagerado